Já pensou em uma loja gamer parecida com as lojas de games americanas? A Smash Games nasceu dessa ideia. Venda e compra de jogos e consoles novos e usados. Preço justo e atendimento diferenciado. A Smash Games Brasil está aqui no Megapunch. Link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o NES. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre Resident Evil e a possibilidade da série estar chegando no fim. É isso mesmo que você ouviu, hein? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, quero convidar a todos para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. O Megapunch traz notícias do mundo dos games e do entretenimento, dando um soco na cara da hipocrisia. Se inscreva e fique atento. Aproveito também a oportunidade, convido todos aí a se inscreverem também nas redes sociais do Megapunch. Curtam aí a nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram e visite também aí a nossa parte de membros. Lá você consegue ver os benefícios que eu e Biondi preparamos para você e se for do seu interesse, nós ficamos muito felizes em ter você como um membro patrocinador do Megapunch. Mas enfim, bora lá para o assunto, Biondi. O assunto de hoje vem aí mais uma vez daquela velha fonte, o Dusk Golem. Dusk Golem, para quem não sabe, não acompanhou aí os nossos outros vídeos a respeito desse assunto. Normalmente o assunto, quando o assunto é Capcom, o Dusk Golem é o cara que acerta tudo. Ele sempre sabe exatamente o que está acontecendo aí com a empresa, ele tem informações quentes e até hoje ele praticamente assim nunca errou informações. Ele sempre acerta, acertou aí sobre vazamentos de Resident 2, Resident 3, até vazamentos aí relacionados ao Resident 7. Então o cara já está aí no mercado, na comunidade gamer relacionada a Capcom há muito tempo, então o cara assim tem muita credibilidade. Bom, dessa vez o Dusk Golem, ele falou que o ciclo Resident Evil está chegando ao fim. A empresa tem aí planos para acabar com esse ciclo de histórias a partir aí do Resident 9, ou seja, Resident 9 seria o ponto final nessa história aqui que foi contada até agora. Ou seja, né Biondi, quando ele falou isso daqui, automaticamente eu pensei no seguinte, os personagens estão evoluindo, o tempo está passando, eles estão ficando mais velhos, a história deles está acabando. Mas eu não acho que deve ser um fim da série Resident Evil, talvez um fim aí dos personagens que a gente conhece. O que você acha sobre essa informação aí? Mano, eu acho que faz sentido, eu acho que faz sentido. Assim, mano, por mais que a gente adore Resident Evil, eu amo Resident Evil, eu adoro Resident Evil. Não dá para adorar para sempre, né velho? Senão vira malhação, meio que já está virando. E assim, não tem nenhum título, não tem nenhum jogo principal da franquia que eu não goste. Mesmo o 5 e o 6, o 6 tem vários defeitos. Mas eu acho que são todos jogos que dá para se divertir se você for de coração aberto, digamos assim. É claro que nenhum desses jogos mais recentes do Resident Evil para mim chega nos pés dos clássicos, dos três primeiros e do Code Verônica. Mas eu acho que ainda é uma série muito legal, ainda é uma série muito bacana. E cara, eu confesso que eu gostaria de ver o final aí, assim, desse ciclo, digamos assim. Eu não gostaria de ver o final da franquia, eu acho que, como uma franquia, eu acho que ela consegue sobreviver bastante tempo ainda. Mais uma década, talvez mais. Mas, eu gostaria de ver um fim aí para o ciclo desses personagens, cara. Porque, eu já falei aqui, agora há pouco. Eu amo Resident Evil e, principalmente, eu amo os personagens de Resident Evil. Eu acho que, inclusive, se bobear os personagens, são a maior qualidade que Resident Evil tem. Todos eles têm muito carisma, mas muito carisma mesmo, assim. Os caras acertaram a mão em cheio, assim, com esses personagens. Mas, tudo que é bom, uma hora tem que acabar, né? Antes que fique ruim. Concordo com você, Bione. Se a gente parar para pensar, a gente tem aí um grande vilão nessa série de jogos, que é a empresa Umbrella. E, assim, por quanto tempo que a gente consegue ficar malhando uma empresa? Por quantos anos? Então, realmente faz sentido essa história acabar, sei lá, destruir a Umbrella de vez, acabar com os projetos dela? Ou ir pelo outro lado, né? Ela dominar o mundo e o mundo acabar aí, literalmente, por causa dos vírus. Mas, enfim, eu acho que sim. Eu acho que faz sentido a gente acabar com essa série. E aí, né, Bione? Não sei se você vai lembrar, mas algum tempo atrás, algumas semanas atrás, quando a gente teve lá o evento do PS5, aonde o Resident 8 foi anunciado, logo depois a gente comentou que teve aí uma entrevista com os produtores do jogo e eles falaram algumas coisas interessantes. A gente até citou, a gente até fez um vídeo sobre isso, falando sobre isso daí. E logo depois disso daí, né, dessa entrevista com eles, surgiu aí uma outra matéria de que os caras da Capcom, eles falaram que o nome do jogo não é Resident Evil 8. O nome do jogo é Resident Evil Village. E aí a gente até pensou em fazer um vídeo sobre isso, mas a gente achou, assim, uma coisa meio boba, né? Nada a ver, né? Assim, os caras não querem que o jogo seja chamado de Resident 8, inclusive isso existe, tá? É só vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver uma história bizarra. A gente não falou nada aqui no canal porque a gente achou realmente bizarro e a gente achou, assim, uma besteira, né? Ah, o diretor, sei lá, o produtor tá falando merda. E parando pra pensar agora, Biondi, faz sentido, né? Faz sentido, porque olha só. Se essa saga aqui de Resident Evil acabar, a tendência é que os próximos jogos, eles não sejam mais numerados. E isso vai de encontro com o que o Dusk Golem falou. Ele falou que os jogos não vão ser mais numerados. Ou seja, os jogos da franquia, depois do 9, né? Quando acabar essa série, serão jogos com títulos. E isso meio que já tá acontecendo, né? Lá no Resident 7, a gente já viu a Capcom tentando esconder o número 7. Aqui no 8, já tentaram esconder também. Imagino que no 9 também vão tentar fazer isso daí. E depois que encerrar essa saga, eu vejo assim como muito... Muito claro essa decisão deles de focar, né? Vai começar a lançar jogos independentes, com títulos. Ao invés de ser uma nova série numerada. O que você acha em relação a isso, Biondi? Faz sentido? Ou será que não? Será que depois que acabar essa série, a gente vai ver de novo Resident 1, Resident 2? O que você acha, hein? Um reboot, talvez? Não é de duvidar, cara. Não é de duvidar, não. É, isso já tá acontecendo, né? Na verdade. Tanto de remake. Eles tentarem empurrar o jogo pra não ter número e sem nome. Já tá acontecendo. É. O que fica... Na verdade, o que me deixa curioso é o que eles vão fazer exatamente com esse monte de personagens. Porque não dá pra fechar o arco de todo mundo em um ou dois jogos. Então, não sei. Talvez eles vão começar a fechar os personagens todos, a história deles todos, ao longo desses próximos jogos aí. Esse 8 já tá com uma cara, né? Inclusive, é meio que uma frase do jogo, né? Que é o final da jornada do Chris. Seja lá qual for o final que eles vão dar pro Chris. E se isso se confirmar, cara, no jogo, se de fato esse for assim, a gente jogar esse jogo e a gente vê, ok. Esse é o final da jornada do Chris. Aí, realmente, eu acho que é confirmado 100%. Que nos próximos jogos eles vão acabar com a jornada de todos os personagens. Ou mais, né? Então, por exemplo, no 9, provavelmente eles vão fechar o arco do Leon. Ou só do Leon. Ou do Leon. Com a Claire, com a Ada, não sei. Eles vão fechar o arco de todo mundo aí. Pra, talvez, fazer um reboot. Ou talvez tentar... Estabelecer um novo elenco de personagens pra uma... Pra franquia no futuro. Não sei. Assim, uma coisa é fato. Jogo de Resident Evil não vai parar de ter. Porque isso daí é uma galinha de ovos e ouro pra Capcom. Essa franquia é muito forte. A questão é o que eles vão fazer, né? Exatamente. Eu fico curioso pra entender isso daí. Porque esses vazamentos, né? Do Dusk Golem, eles meio que batem, né? Com o que a gente tá vendo aí, né? Do Resident Evil 8 já. Então, eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que realmente tá encaminhando pra esse lado aí. É, o Dusk Golem, inclusive, ele já vem comentando, ele já vem divulgando algumas informações a respeito aí do próximo jogo da franquia. Lembrando que o Resident Evil 8, ele deve sair aí no começo de 2021. Então, já falando sobre o próximo que, teoricamente, né? Seguindo o cronograma que deve sair lá em 2022, que seria o Resident Evil 4. O Dusk Golem, ele já falou que não é um remake, ou seja, não esperem ver o mesmo jogo. Ele falou que é uma reimaginação. Então, assim, pode ser, Biond, pode ser que agora, no Resident Evil 8, a gente veja o final do Chris. E aí, pode ser que nessa nova reimaginação, a gente veja o final do Leon, por exemplo. Mas, ainda assim, falta muito personagem, né? Tem personagem aí na história que não aparece há um bom tempo. Por exemplo, a Jill, teoricamente, a última aparição dela, de fato, foi no Resident 5. Apesar que ela apareceu lá depois no Revelations, mas o Revelations é um spin-off, mas é canônico, enfim, é uma coisa estranha, né? Esse negócio aí dos Resident Evil Revelations. A Claire também faz muito tempo que não aparece. O Barry apareceu no Revelations 2, mas é aquele negócio, né? É um spin-off, não é? É canônico, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muito personagem ainda que, na série numerada, faz tempo que não aparece, hein? Será que a Capcom simplesmente vai esquecer, né? Vai desconsiderar esses personagens? Ou será que realmente vai tentar, a empresa vai tentar fechar o enredo, né? Fazer uma coisa redondinha, dar um final merecido aí pra esses personagens? Boa pergunta, cara. Eu acho que a gente vai poder ter um gostinho do que eles estão pensando em fazer agora com Resident 8, né? Se se confirmar, de fato, que esse vai ser o fim da jornada do Chris, eu acho que tem que ser um fim digno, né? Porque, afinal de contas, é o personagem que deu origem à franquia. Todo mundo paga pau pro Linho, mas o Chris é foda também, né? Então, tem que fazer justo, tem que ser justo. Vamos ver, cara, vamos ver. Eu tô... Eu não sei, cara. Depois de umas notícias, né? Que o Dusk Golem vazou também, sobre o desenvolvimento do Resident Evil 2 Remake, que foi uma bagunça, que tipo, quase que o jogo não sai. E que tipo, o jogo ter saído já foi uma puta de uma sorte. O jogo ter saído bom foi uma sorte maior ainda. Foi tipo uma das maiores sortes da história da sorte, assim. E por causa dessas coisas, eu percebo, assim, sabe? Ainda mais agora com essa coisa do Street Fighter, também que a gente comentou esses tempos. As coisas da Capcom não estão tão bem ajeitadinhas, tão bem organizadinhas como a gente imaginava, né? A Capcom teve aí uma sequência de jogos incríveis, né? Resident Evil 7 foi legal, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake não foi ruim. Foi uma decepção do cacete, mas não dá pra dizer que foi um jogo ruim. Eu acho que foi o primeiro jogo, né? Que começou a dar essa sensação de que alguma coisa não tá certa. O Devil May Cry 5 é incrível, 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 incrível. Não tenho elogios o bastante pra elogiar o Devil May Cry 5. O Mega Man 11 também foi bom, quem diria? Então, sei lá, talvez seja sorte, cara. Talvez seja uma fase. Eu já disse aqui, eu tô sempre torcendo pela Capcom, mas as coisas estão acontecendo de um jeito e tá começando a sair, assim, notícias e vazamentos sobre certos detalhes que, eu sei lá, eu fico com o pé atrás, assim. Eu não queria ficar, mas não dá pra não ficar, sabe? E, assim, essa coisa do Street 5 agora, né? Do Street 6 que vai ser de que foi adiado, a coisa do multiplayer lá, do Resistance lá, do Resident Evil 3, que tá uma bosta, nojento, não sei, Capcom, sei lá, desesperada pra ganhar um dinheirinho aí, não sei. Não sei, cara. Eu fico preocupado da Capcom voltar aí pra era da sétima geração dela, né? É, eu não sei se a coisa tá tão feia, assim, mas a gente já tá vendo indícios, né? Indícios preocupantes que alguma coisa séria, alguns problemas sérios estão acontecendo aí. De qualquer jeito, né, Biond? Esse mês aí de agosto vai ser um mês interessante. O Dusk Golem, ele... Ele, recentemente, nesses últimos dias, ele falou a respeito do evento, o State of Play, que aconteceu aí no dia 6, né? Dois dias atrás, ou três, dependendo de quando esse vídeo for ao ar. E ele falou, olha, pra vocês que sentiram falta de Resident 8, não fiquem tristes, porque vai ser anunciado coisas novas ainda esse mês. Ou seja, a gente tem, sim, informações de Resident 8 chegando ainda esse mês. Vamos aguardar, vamos ver, né, o que essas notícias, esses anúncios vão ser. E aí a gente vai conseguir ter uma noção melhor do que o jogo se trata. Tem também, né, Biond, a questão aí da história do Chris. Mas, afinal, no trailer que a gente viu no mês passado, o Chris, ele mata Mia, a sangue frio na frente do Ethan. E, ao que os rumores indicam, ele depois sequestra o Ethan, e é meio que o motivo do Ethan estar lá nessa vila, né, que é o ambiente, a localização do Resident 8. Ou seja, também tem essa questão aí, né, de talvez os caras estão querendo terminar a história, mas talvez esse final aí não vai agradar muita gente, né. Talvez a gente pode ver os personagens sendo completamente destruídos. Ou, assim, acontecendo coisas muito diferentes do que a gente imaginaria ou do que a gente gostaria. Então, tem mais esse problema, né? É, é. Vamos ver, cara. Assim, pode ser que eles consigam dar um fim aí pra história do Chris de uma maneira legal. Mesmo não sendo do jeito que a gente quer, né? Às vezes, a subversão da expectativa funciona. Fazendo direito, funciona. Vamos ver. Vamos ver que rio que eles vão dar aí. Qual que é o motivo, né, do Chris estar fazendo essas barbaridades aí que a gente viu no trailer, né? Eu só espero que eles não estejam fazendo aí a velha tática de... A velha tática não, a nova tática, né? De ficar mudando o modelo de personagem e colocando até a dublagem falsa pra gente acreditar que é uma coisa pra na hora ver que é outra. Não sei a gente tá nomes, né? Mas teve um jogo aí recente que fez um personagem aparecer numa cena e falar uma coisa depois que ele já tava morto. E aí, quando você foi ver eu jogar o jogo, era outro personagem que tava ali. Então, já imaginou, cara? A gente joga esse Resident Evil 8 aí. Aí, na hora que a gente vai tá lá vendo... Não é o Chris matando ninguém. É outro personagem que a gente nunca nem viu. Sei lá. Vai saber, né, velho? Vai saber, né? Aquela coisa, né, velho? Ver as novas tendências do mercado aí, né? Novas tendências, né? Um novo método de enganar o consumidor. Bom, nem vamos entrar nesse assunto, né, Biond? Bom, de qualquer jeito, essa é a nossa opinião, é o que nós achamos aí dessas novas informações relacionadas à Resident Evil 8. Como o Dusk Golem já afirmou, a gente vai sim ver novas informações aí de Resident Evil 8 esse mês. Então, vamos aguardar. E conforme a gente for tendo aí essas informações, a gente vai sim, com certeza, trazer essas informações e rumores aqui pro canal. Então, fique atento. Quero só aproveitar mais uma vez, convidar todos a se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Fazendo isso, vocês ajudam o Megapunch a continuar crescendo. Curta também aí as nossas páginas nas redes sociais, nossa página no Facebook, nossa página no Instagram. Enfim, contamos aí com o seu apoio, porque é o que dá aquela moral pra gente, dá aquela força, né? Aquela vontade de continuar trabalhando e trazendo o nosso conteúdo pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela sua visualização, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho